A Associação de Moradores do Bairro Belo Norte teve sua sede inaugurada na noite de ontem. A entidade, sem atividades há mais de um ano, tem nova diretoria. Segundo a presidente Genivaldo Ibiapina, o objetivo da nova roupagem administrativa é fortalecer os laços entre moradores e entidade, visando o bem comum, a busca por melhorias para o bairro. Nós passamos um ano parado, sem a atualização da ata, sem ser registrada, a Receita Federal estava em atraso. Então a gente deu início a retomar. Graças a Deus, em dois meses já conseguimos uma série de provisórias. A gente vai lutar porque a gente quer benefício, quer trazer, a gente quer unir. É como o nosso lema, né? Juntos seremos mais fortes. Para o empresário e morador do lugar, Antônio Borges, o povo se fortalece quando age de forma ordenada e unida. Segundo ele, é preciso que entidades como a Associação de Moradores existam nas comunidades, pois toda e qualquer reivindicação pode ser cobrada de forma efetiva. Eu sempre apoiei esses movimentos onde as pessoas se organizam, principalmente. Até porque para poder reivindicar algo é diferente, é mais fortalecido. Se eu vou pessoalmente reivindicar alguma coisa para o meu bairro, para a minha rua, é uma situação, é uma avaliação. Mas se a gente chega lá de forma organizada, onde a sociedade está mostrando que tem pessoas que realmente estão contribuindo, que ela consegue formar um grupo de pessoas com o mesmo objetivo, é diferente. Então a probabilidade de conseguir algo é bem mais fácil. A nova diretoria da Associação de Moradores do bairro Belo Norte apresentou propostas à comunidade local, com a intenção de ouvir opiniões e também manter todas as suas ações de forma transparente e legal. Vai ter a prestação de conta em três em três meses. Nós vamos fazer, nós vamos procurar o local. Por exemplo, como nós já temos a nossa sede, vai ser aqui na sede ou na quadra municipal do nosso bairro, né? A prestação de conta em três em três meses. Vai chamar toda a população para a prestação de contas, para eles saberem o que é que nós estamos, a associação, fazendo com o próprio dinheiro nosso, no caso. A dona de casa, Ivete Ribeiro, acredita que somente por meio da união entre os moradores é que os benefícios para o bairro possam ser cobrados junto ao poder público. Vamos ter que se juntar e pena que o pessoal não tem raciocinamento para pensar que nem eu, porque se fosse como eu, eu dava a maior força. Eu estou dando a maior força e estou confiante. Esperar que vem o que é que vai dar.